Música Mano, aí ó, primeiro motovologuezinho depois que eu troquei o carburador E é isso, tá ligado? Mano Tô odiando, tô odiando esse escapamento furado, mano, no papo Segunda, tá? Primeira? Prontou, mano Ah, mano, a motinha é fraquinha, rapaziada Parece que o carburador ficou bem melhor, hein? Falar pra vocês Só marcha Mano, se eu tô gravando esse motovologue mesmo, vocês falam Ah, quando é de grau não tem mais grau Gravar uns dois grauzinhos aqui, mano Porque vocês estão ligados Enquanto não vem a moto nova Tem que criar conteúdo pra vocês, né, mano Quebrada sem ninguém na rua Só a polícia Isso é o que dá mais medo E vamos nos prevenir, rapaziada Usar o quingel, lavar as mãos Entendeu? Tem uma subidinha aqui da hora pro grau Dá uma atenção Dá uma atenção Espera, se eu consigo? Então vai Essa tá dominada Cai lá, mas tá dominada, fio Esquece Mano, vou parar ali pra vocês ver a moto como ficou Melhor parte da carburada Vamos aí Mano Dá uma atenção No de lado invertido com a garibalda Ó Calma Calma Sem usar a embreagem Ó, normal Sem usar a embreagem Mano, eu particularmente achei da hora Sempre gostei de moto De moto Casal da preta Entendeu? Então dá uma atenção Mano, só as bengalas dela que eu vou trocar, rapaziada Quem tiver as bengalas já dá um salve Porque trabalhar nesse desconforto aqui é fó Fó Não pode falar palavrão Calma, ô filha Não caia Dá uma atenção Zodinha preta Ah, palavrão Calma, ô filha Não caia Dá uma atenção Zodinha preta Chave bem Mano, isso aqui pra ralar é 13, hein Vou mentir não Por que, Paulinho? Quer 13? Mano, é porque moto com carburador, né rapaziada Bagus, se ela tem um certo ponto que ela fica no grau Ela logo morre E pra que ela dá uns graus e dá umas raladas, tá ligado? Mano, o bagulho é se a moto morrer ralando, esquece Ela joga pro lado e não tem como voltar, tá ligado? Querendo ou não, aceleração aí Freia o controle do grau, filho Vamos dar mais um grauzinho ali, né Daquele jeitão que eu caí Pra mostrar que Que nós é ruim Mas não tá nem aí Nós leva daqui de baixo Até lá em cima, ó Ó Bidão travado É só um salve Olha pra trás E se não vem polícia E se baixar, vem o guidom E, ó Só o grau delado, ó Venderam, rapaziada O bagulho é só vivência, filho Esquece E é isso, mano Mais um vídeo pra vocês aí, ó E, ó Se cuida dessa doença aí, rapaziada O bagulho é sério Entendeu? E, mano, deixa eu falar pra vocês Tô fazendo sorteio de um capacete monstro Quando eu chegar lá em casa Eu vou mostrar o capacete pra vocês Fim mesmo? Deixa eu falar Tem um cursão, mano Um curso Mano, de mecânica, rapaziada Vai tá, o link vai tá na descrição Mano, vocês não tá ligado Trinta e sete reais só, mano O curso de mecânica Com esse curso, mano Tá ligado Vocês podem tá fazendo o quê? Tá abrindo uma mecânica pra vocês Montando sua motinha Onde você quer aí, ó Só as peças Não tem que tá dependendo de mecânico Entendeu? E é isso, mano Mano, vai nesse curso Que eu consegui pra vocês Que é só progresso Fim mesmo, seus loucos? Mano E, deixa eu falar Chegar ali em casa Vou mostrar o capacete Que eu tô sorteando pra vocês Ah, você é louco, mano Capacete tapa na cara, rapaziada Mas esses de lado aqui Você tomou, né? Aí você toma Mano, eu fico com maior medo Se tiver vindo polícia ali atrás Eu sento na graxa Não, aqui tá controlado, ó Só salve, ó Será onde é que é que eu levo aqui? Entendeu na minha família Mano Acompanha Vou mostrar o capacete pra vocês aí, ó Vou fazer assim, ó Já vai aparecer lá Eu mostrando o capacete, ó Dá atenção Mano, cheguei na goma Ó Ó o meu cap Que eu comprei, não Ó o meu cap Que a Maltuma fortaleceu, rapaziada Mano Ó pra esse capacete Aí você fala Ah, mano, é o meu de sorteio? Não, não, não Vou pegar o de sorteio Pra vocês verem agora Ó Esse é o de sorteio, ó Tá guardadinho, ó Fio Ó, dá uma atenção Ó o meu lá Ó Ó o de sorteio aqui Tá guardadinho, fio Que não mistura nada, não Ó Ó Ó o do sorteio Viu? Sorteio esse Ó Com tudo Tem manual Chave reserva Desveio, rapaziada Ó Sorteio nesse capacete Lá no meu Instagram, lá, ó Primeiro link da descrição Vai ser o do sorteio Descapacete, firmeza Mano, é só entrar lá E seguir as regras Que você pode estar ganhando Esse capacete Ou duzentos reais Se você tem dois ganhadores Primeiro lugar o capacete Segundo lugar duzentos reais Firmeza? E é isso Ó, o capacete de sorteio Ó o meu Aí Você é louco Mais respeito, né, mano Bichão é chave